Fala aí pessoal, tudo bem? A gente está falando aqui o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma ferramenta de produtividade que vai adiantar muito a vida de vocês. Hoje a gente quando tem que tirar qualquer tipo de dúvida, resolver algum problema, a gente vai aonde? A gente vai no Google, a gente vai no YouTube. E muitas vezes a gente vai assistir um vídeo no YouTube, os vídeos no YouTube entre 5, 7, 10 minutos. Mas tem muitos vídeos que, mesmo sendo menores ou maiores, eles têm a velocidade, a cadência deles é muito lenta. Então assim, não é no nosso ritmo na verdade, tá? Então você vai assistir um vídeo e esse vídeo a pessoa às vezes vai falar um pouquinho mais devagar. E eu vou mostrar para vocês que existe uma ferramentinha que você consegue acelerar esse vídeo para colocar no seu ritmo. Mas por que isso? Porque quando o vídeo está muito lento, você se dispersa. Então às vezes acontece que você está vendo, não está na velocidade que você quer e você ainda vai perder atenção porque como está muito devagar vindo informação, a sua cabeça vai voar. Então quando o vídeo está acelerado, você também presta mais atenção. Existe até uma comparação que é que nem quando você está dirigindo um carro em alta velocidade. Você fica com maior atenção porque quando você está devagarzinho, você consegue olhar a paisagem, fica de bobeira, você vai tranquilo, suave. Quando você está dirigindo a mais de 100 por hora, você segura as duas mãos firmes no volante e fica bem atento porque as coisas acontecem em uma velocidade maior e o seu cérebro se prepara para poder lidar com aquela quantidade de informação por questão de segurança. Com o vídeo é a mesma coisa. Então assim, vai no Google lá, já está aberta aqui a ferramenta, essa aqui, ó, Video Speed Controller. Vamos botar no Google só para você entender. Digita lá. Bota lá, Speed Controller Chrome. E é esse primeiro item aqui, tá? É uma extensão do Google Chrome, tá bom? Então, quando você chegar lá, basta clicar aqui, no meu caso já está instalado, né? Você só vai adicionar e vai adicionar essa extensão. E aí fica uma coisa bem legal. Você vai ter essa ferramentinha aqui que apareceu no vídeo. Aqui está com 1.7, né? É como se estivesse 70% a mais. Você vai ter um maisinho, menos e tem os atalhos de teclado que são esses aqui. Vamos lá para o vídeo. Vamos ver como é que funciona aqui. Então, vamos botar esse vídeo aqui para rolar. Está vendo esse 1zinho aqui? Esse 1zinho é a velocidade do vídeo, a velocidade original dele, tá? Padrão. Então, quando você bota a mãozinha aqui em cima, você vai ter um mais para acelerar, ó. Vê se a velocidade acelerou aí. Está vendo? Então, assim, dessa forma, você consegue botar no seu ritmo. Sei lá, 1.6. Já fica bastante acelerado. Aí você vai achando o seu termômetro, tá? Você reduz um pouquinho. Tanto para mais, você pode botar esse aqui, ó. Tem vídeo assim que você bota até acima de 2 e, mesmo assim, ainda fica lento. Nesse caso aqui, provavelmente, está no fone, não estou ouvindo. Mas, provavelmente, ele já vai estar com uma velocidade bem... Deixa eu botar o fone aqui. Bem acelerado. Ó, 1.4 está bem suave aqui. Deixa eu dar um... Quer ver? Você pode usar também detalhes de teclado, que é a letra D e a letra S. O D acelera, ó. Então, o teclado. E a letra S. Está vendo agora que depois que você teve a oportunidade de vir mais rápido, você acha muito lento aqui, né? Tá. Ó, você pode até diminuir. É até engraçado. Ah, pô, eu tirei isso daqui da minha cabeça, do vento. Não, eu tirei isso daqui da minha vivência. Ah, 1.2. Qual é a concepção? Deixa eu dar um pausa agora aqui. Chega. A consequência disso é a seguinte. É que você vai ver o mesmo vídeo. Na sua velocidade, você não vai ficar irritado. Você vai conseguir ter uma percepção mais apurada, assim. Você vai ficar com a atenção mais aguçada. Você vai assistir numa velocidade maior. O vídeo vai terminar mais rápido. Então, você já vai partir para outra tarefa. Às vezes, você assistiria, sei lá, se você estiver estudando, tá? Algum assunto. Se você estivesse assistindo 3, 4 vídeos, você poderia assistir 5, 6. Você consegue aí dar uma velocidade maior para render mais o teu estudo. E algumas partes também você pode ficar contendo no teclado ali. Algumas partes são partes chatas. Ou seja, todo vídeo tem uma partezinha que entra uma brincadeira, entra alguma coisa. Você pode dar uma aceleradinha ali e depois você volta quando chegar na velocidade normal. Uma vinheta, algo que você queira passar. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você clicar e já instalar essa ferramenta. É a extensão do Google. Você pode fazer a busca pelo Google mesmo. Ou você pode clicar lá na descrição e já vai cair direto na extensão no Chrome. Vou deixar aqui embaixo também um vídeo que fala sobre produtividade. Que se você usar mais ferramentas, se cada vez que você usar uma ferramenta a mais você conseguir agregar, com certeza, no final do dia você vai estar com um rendimento muito maior aí. E vai sobrar tempo. E esse tempo que sobra, você pode tanto estudar, ou quanto você também tirar para o lazer ou para fazer as atividades que você deseja. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber. Aqui no canal a gente fala sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, sobre produtividade, sobre mentalidade. Então, se você quiser receber os vídeos que a gente posta semanalmente, se inscreve aqui no canal, tá certo? Se você tiver alguma dúvida ou conhecer outra ferramenta da mídia de produtividade, deixa nos comentários aí para compartilhar com todo mundo, com as pessoas que acompanham aqui os vídeos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.